Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos aí de questões comentadas, de exame de suficiência, aulas, enfim, muito material bacana e gratuito pra você poder estar treinando e aprimorar o seu conhecimento. Clica aí nesse botão vermelho, é bem fácil e é grátis, vale muito a pena. Então é isso, e hoje o assunto a gente vai ver uma coisa bem interessante aí que é a contabilidade pública. Esse assunto de parte pública aí tá bem aí na boca do povo, não é mesmo? E coloquei aqui uma charge pra brincar, que muitas vezes a gente faz a contabilidade e ela é muito mal utilizada no setor público, né? Na vida real é um pouco mal utilizada, é maquia de balanço, é não sei o que lá, enfim. E lá vai, né, filha, sua educação, saúde e moradia e seu futuro com a corrupção. Então se um dia você vier atuar no setor público, jamais deixe cair, né, nessa situação aí de querer se aliar com alguém aí, fazer favores, maquiar balanço e por aí vai. Contabilidade pública é coisa séria e está relacionada aí diretamente com a corrupção, uma vez que, infelizmente, utiliza a contabilidade por uma maneira ruim, né? De maquiar balanço e pegar e desviar dinheiro, enfim, e no balanço tá tudo bonitinho, mas na vida real não é bem assim. Então, não caia nessa. Antes de começar a videoaula, vou falar um pouquinho aí sobre a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br ContabilidadeTV Muita coisa interessante já está lá na nossa página. Pessoas aí do Brasil inteiro, seja estudante, contadores, professores, enfim, muita gente bacana, já curtiu a página. Então, dê o seu curtir ali também, ajude a divulgar, vale muito a pena e é grátis. Bom, a questão que vamos resolver hoje é a questão 0000000021, né? Pra quem não sabe, o zero à esquerda não vale nada. Então, é a questão 21 que caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel. O assunto foi contabilidade pública, como eu mesmo já adiantei. Então, vamos treinar um pouquinho sobre contabilidade pública, que é sempre cobrado em exame de suficiência, em concursos públicos e por aí vai. 21. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, analise as variações patrimoniais apresentadas nos itens abaixo, ocorridas nos registros contábeis de uma prefeitura, em relação ao patrimônio líquido e, em seguida, assinada a opção correta. O fato A diz que o lançamento de EPTU na data da ocorrência é do fato gerador. O B fala a aquisição de veículo a prazo, o C é a contratação de operação de crédito, o fato D já é reconhecimento em regime de competência mensal do 13º salário a ser pago no final do ano. E o principal, que é o que está em negrito, que a gente tem que prestar atenção, é classificam-se como variações patrimoniais qualitativas aquelas descritas nos itens. A letra A fala que é o item C e D, a letra B fala que é o B e C, a letra C fala que é o A e o D, e a letra D fala que é o A e o B. Então, a gente quer saber apenas as variações patrimoniais qualitativas. Desses quatro aqui, desses quatro, o fato A, o B, o C e o D, quais deles é uma variação patrimonial qualitativa? Então, você vai ter que estar identificando. Para isso, você tem que estar conhecendo o que é uma variação patrimonial qualitativa e uma variação patrimonial quantitativa. Sabendo a diferença de um para o outro, você consegue acertar esse tipo de questão. Eu vou pedir primeiro para você pausar o vídeo e tentar responder na sua casa. Tenta responder, nem que você não conheça muito bem sobre as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, não sabe diferenciar muito bem o que é uma variação patrimonial qualitativa da variação patrimonial quantitativa. Mesmo que você não saiba, tenta resolver em casa, nem que for na base do chute. É melhor tentar do que não fazer nada. Tenta botar a cabeça para pensar, às vezes, alguma coisa que seu professor falou lá naquela aula de contabilidade pública, ou uma informaçãozinha fragmentada em outro lugar que você pegou, você consegue matar a questão. Então, tem que tentar. Errar, não tem problema. O importante é tentar. Se você errar, beleza, porque daqui para frente a gente vai estar fazendo essa aula justamente para isso. Para poder corrigir o seu erro e nunca mais você errar esse tipo de questão. Pause o vídeo e tenta te responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo e tentou responder? Como é que foi? Estava difícil a questão 21 ou estava fácil? Bem, vamos lá. Vamos estudar aí primeiro o que é a variação patrimonial de acordo com o NBC-T16.4, que fala das partes de transações no setor público. As variações patrimoniais se classificam em qualitativas e quantitativas. Preste atenção. Tem a qualitativa e tem a quantitativa. Então, você tem que saber diferenciar uma da outra. Qual é a variação patrimonial quantitativa segundo a norma? Entende-se como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Então, é muito fácil. Pensa assim, quantitativa, quantidade. Se ele aumentou a quantidade, quantitativa. É um jeito simples de você tentar memorizar. Se ele aumentou a quantidade do patrimônio público, a parte do patrimônio líquido, na verdade. Se ele aumentou ou diminuiu, logo, é um fato quantitativo. É uma variação patrimonial quantitativa segundo as normas do setor público. Então, é isso que tem que prestar atenção. Alterou o patrimônio líquido para mais ou para menos, logo, é um fato com variação patrimonial quantitativa. Belezinha? Agora, o item 9 da norma fala o respeito das variações patrimoniais qualitativa. Não é a quantitativa agora. É a qualitativa. A qualitativa é aquela decorrente de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Palavra-chave aqui, sem afetar o patrimônio líquido. Então, quando ele afeta o patrimônio líquido, ele é quantitativa, altera a quantidade. E quando não afeta o patrimônio líquido, ele é qualitativa. Nessa questão, bastaria saber a diferença entre quantitativa, que é o que altera o PL, e a qualitativa, que não altera o PL. Pois os fatos que a questão basta apenas analisar quais afetam o resultado ou não. Então, era isso. Basta você ter esse conceito na cabeça e, agora, analisar item a item. Vamos ver o lançamento A. O item A, perdão. Lançamento de IPTU na data da ocorrência do fato gerador. O fato A, de lançamento do IPTU na data de ocorrência do fato gerador, o IPTU é de competência municipal. A gente sabe, é aquele Imposto Territorial Urbano, né? Ele é de competência municipal. É um imposto municipal das prefeituras. Esse fato é o reconhecimento da receita pelo ente público. Então, aumenta a situação patrimonial. Pensa comigo assim, você tem que pensar como se você fosse uma entidade pública. Para a gente, que é pessoa física, assim, a gente pensa, pô, IPTU é uma despesa, né? A gente pensa como uma despesa. Então, ele vai até, sei lá, vai até diminuir o seu patrimônio líquido, né? Agora, assim, quando você é uma prefeitura, você está recebendo IPTU. Logo, ele é uma receita, né? Ele está aumentando ali o PL, o patrimônio líquido da prefeitura. Sendo assim, se ele altera a situação patrimonial para mais, logo, ele é quantitativa. Ele é quantitativa. E ele aumenta o PL. E o exercício, ele está procurando apenas os fatos qualitativos. Repare aqui bem, ó. Ele quer variações patrimoniais qualitativas. E o primeiro, ele é quantitativa, né? Então, a gente não vai nem usar a letra A aqui. Então, você pode ver que a letra C e a letra D já estão erradas, né? Por causa que ele classifica aqui como se ele fosse qualitativa. Quando, na verdade, ele é quantitativa. Então, a letra C e a letra D estão erradas, você já elimina. Agora, a gente está na dúvida entre a letra A e a letra B. Belezinha? Vamos voltar aqui, então. O lançamento seria, tipo assim, debita IPTU a receber, acredita receita com IPTU. Esse seria o lançamento, só para ficar mais claro. Mas, o mais importante é você saber que a variação patrimonial é quantitativa e aumenta o PL. E quando a gente está procurando as qualitativas, ao invés da quantitativa, a gente vai já eliminar esse fato aqui, A. Belezinha? Vamos analisar agora o fato B, que é a aquisição de veículo a prazo. O fato B, ele compra de um veículo a prazo um fato permutativo. Ele não altera o patrimônio líquido do ente público. Sendo assim, ele é qualitativa. Como que ficaria o lançamento? Você debitaria o seu veículo, acreditaria contos a pagar. Belezinha? Nem altera o patrimônio líquido, né? Você aumenta o seu ativo ali com o veículo e aumenta também o seu passivo. Depois você cria uma dívida ali, né? Para você pagar. Sendo assim, esse fato é qualitativa. É uma variação patrimonial qualitativa. Então, esse aqui a gente vai prestar atenção. Porque esse aqui está certo. É o que a gente está procurando. A gente está procurando os qualitativos mesmo. Então, a letra B está certa. C agora. Contratação de operações de crédito. O fato C, contratação de operação de crédito, também provoca um aumento do ativo e passivo. Sem alterar o patrimônio líquido. O lançamento seria o quê? Você iria debitar o caixa ou o banco e acreditar em empréstimo. Sendo assim, é um fato qualitativo. Que é o que a gente está procurando. Então, o B e o C está correto. É o que a gente está procurando mesmo. É qualitativo. Pois ele não altera o PL. E a letra D fala o quê? Reconhecimento em regime de competência mensal do 13º salário a ser pago no final do ano. O fato D é o reconhecimento pelo regime de competência mensal. O 13º salário que só é pago no final do ano. Ou seja, o ente está reconhecendo corretamente a despesa de pessoal. Pois o funcionário trabalhou o mês e computado seu 13º. Se é despesa, diminui a situação patrimonial do ente. Logo, o lançamento ficaria como? Você iria debitar a despesa com o 13º salário e acreditar a 13º salários a pagar. Esse item aqui de despesa com o 13º salário, ele altera o seu patrimônio líquido. No caso, o patrimônio líquido da prefeitura, do órgão público, para menos. Então, a variação patrimonial quantitativa diminui o PL. E isso a gente não está procurando. A gente está procurando a qualitativa. Então, a gente não vai reconhecer aqui a letra D. Sendo assim, como que ficaria aqui no seu enunciado? Você ia pegar e eliminar a letra A, porque ele é quantitativo. Ele aumenta o PL. Na letra B, você ia colocar o OK ali. Porque a gente está procurando os qualitativos, que são os que não alteram o PL. O exercício nos fala quais classificam-se como variações patrimoniais qualitativas. Então, a letra B sim, porque ele não altera o PL. A letra C também, ele não altera o PL. E a letra D, ele altera o PL para menos. Ele diminui o PL. Então, ele é quantitativo ao invés de ser qualitativo. Sendo assim, a letra A e D é quantitativo. E a letra B e C é qualitativo. E o exercício nos fala, a questão aí fala, que a gente quer os qualitativos. Então, a resposta é a letra B e C. Sendo assim, o gabarito de questão, letra B de balanço patrimonial. Letra B de balanço patrimonial. Esse é o gabarito da questão. Bastava, então, apenas você conhecer a diferença do qualitativo para o quantitativo. Qual que é a diferença do fato aí, variação patrimonial qualitativa, para variação patrimonial quantitativa. Sabendo isso, sabendo a diferença, ficaria fácil apenas interpretar aqui os fatos e jogar aqui na resposta letra B de bola. Repare que, quando você já reconheceu aqui a letra A como algo quantitativo, pois ele aumenta o PL, afinal é uma receita de PTU. Então, você já eliminaria a letra C e a letra D, porque ele fala que o A é um fato qualitativo. Eu eliminaria essa aqui, essas duas, ficaria na dúvida entre essas daqui, entre a letra A e a letra B. Daí, você ia ver aqui que a aquisição de veículo a prazo é qualitativo. E a única dessas duas opções que tem B é a letra B mesmo de bola aqui, né? É a alternativa B. Então, você já nem precisaria fazer o resto, já marcaria aqui a letra B e vai embora, né? Vai embora. Aqui a gente só analisou um a um, pois estamos estudando, então é para fins didáticos. Mas, na prova, você tem que ter a esperteza de ver que a letra A já está errada, você já elimina a C e a D, né? Aí, você ia olhar que a letra B aqui está certa, você ia ver que a única que tem B aqui entre as duas é a própria alternativa B de bola. Então, você nem precisaria analisar o resto. Marcou aqui B, já vai embora para a próxima. Ganha tempo aí para questões mais difíceis do exame de suficiência. Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer aí em responder. Bom, pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv.com. Um e-mail para contabilidadetv.com.com. Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para a sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, elas são separadas por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1, que custa apenas R$25,00, é contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC, e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral, que tem as teorias, e tem também questões aí comentadas passo a passo, para você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria, segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício para você poder praticar, exercício do exame de suficiência, exercício de concurso público, enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor para você. Aí tem o pacote 3, que é R$25,00 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25,00, apostilas de ética. Controladoria é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Traz, assim, como que faz para você fazer registro em carteira. Então, é um pouco meio prático também. Essas apostilas de departamento pessoal, vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é a contabilidade geral, e o pacote 2, a auditoria. Então, você iria mandar um e-mail para contabilidadetv.com e falar para mim assim, Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é 50 reais, né? Porque o pacote é um pacote 2, cada uma custa 25 reais. Então, somando os dois, né? Você iria pagar 50 reais apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então, vale a pena você estar conferindo todas mesmo. Estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar 225 reais. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos. Todas as apostilas, né? Então, ao invés de pagar 225, você paga apenas 169 reais e 99 centavos. E ainda leva por cima, grátis, todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube. Então, assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa. Assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas, para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando. E você também, de certa forma, me ajuda, né? A estar mantendo o canal, porque eu faço ele tudo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui, então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas, assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilas. Você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então, você pega as apostilas e pratica elas. Até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então, é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê, pelos depoimentos, que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Reveliacs, ela fala O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então, você vê que o pessoal está recomendando aí. Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook. Na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa, é porque, né? É sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E está lá, né? Os depoimentos, o pessoal está gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal está gostando. E vale a pena conferir, né? As aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilas. Então, é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidade.tv.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte. Caso você tenha algum trabalho na faculdade, não está conseguindo fazer. Ou então você tem alguma questão, assim, que está com dúvida e não consegue fazer. Ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros. Alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação. Então você agenda uma aula, tira dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidade.tv.com Você manda um e-mail para mim e fala que você quer agendar uma Aula Tira Dúvidas. Aí a gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim. Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia para a gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na Aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Para quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta para mim, eu te respondo, eu vou te orientando, consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né? Como se fosse assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela, você consegue enxergar, né? Então, é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos. É uma aula bacana, praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso. A Aula Tira Dúvidas via Skype é o novo serviço aí do Contabilidade TV para poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra a apostila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna, repetir, né? Esse e-mail de vermelho aqui, contabilidadeTV, arroba hotmail.com Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem, escreve um e-mail e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando aí para você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo, para poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidadeTV, arroba hotmail.com Aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados do depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil, basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima aí. Sucesso na carreira de contador, você que é técnico também, sucesso para você. Você quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal Rotabilidade TV. Busque o conhecimento aí que está na internet, está nos livros e está em vários lugares, né? E assim, vamos juntos, sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu galera, aquele abraço. Clique aqui nesse botão vermelho. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Espalhe o conhecimento. Pois é de conhecimento que o nosso Brasil está precisando. Valeu galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém.